Sejam bem-vindos ao canal Estudante Estuda. Veremos hoje o tema porquês. Por quê, por quê, por quê, por quê? Quais são as formas e onde são aplicados cada um dos porquês? Vamos à primeira forma. Por quê junto e sem acento. Aqui nós temos uma conjunção. Une orações. Quando você une orações, isso quer dizer que tem verbos em cada uma delas. Ocorre, nesse caso, a relação de causa-efeito. E o porquê junto e sem acento pode ser substituído por pois. Vamos ao exemplo. Ela tomou essa atitude porque quis. Ela tomou essa atitude pois quis. Ela quis, mas ela tomou essa atitude. O que significa isso? Houve uma relação de causa-efeito. Pelo motivo dela querer, ela foi lá e tomou aquela atitude. Relação causa-efeito. Essa é a chave para acertar questões envolvendo esse porquê. Vamos ao próximo. No segundo caso, temos o porquê junto e com acento. Aqui nós temos um substantivo. Ele vem precedido de determinante. Na aula de substantivo, eu vou explicar certinho o que são os determinantes. Aqui, aceita plural. Vamos ao exemplo. Ela não disse o porquê. Se fosse no plural, poderia utilizar os porquês. Eles não disseram os porquês. Aconteceu isso. Por ele ser um substantivo, ele vai aceitar a variação de número. Ele vai ao plural ou ao singular. Isso não influencia. Vai depender do contexto. E vai vir precedido de determinantes. No caso, o determinante desse porquê é o O. E isso eu vou estar explicando na aula de determinantes. Vamos ao terceiro caso. O porquê separado e sem acento tem duas possibilidades. A primeira é locução pronominal. Quando você pode substituir pelo qual ou pela qual e seus variantes. Vamos ao exemplo. Essa é a rua porque passo todos os dias. Essa é a rua pela qual passo todos os dias. Outro exemplo. Os assuntos por que discutimos eram relevantes. Os assuntos por qual discutimos eram relevantes. A segunda possibilidade é a de verbo interrogativo. Nas perguntas diretas ou indiretas. Exemplo. Quero saber por que o governo não se preocupa com o povo. Quero saber qual a razão do governo não se preocupar com o povo. E por fim, a quarta opção. É o porquê separado e com acento. Aqui nós temos um advérbio interrogativo. Em perguntas diretas ou indiretas. Ela tomou essa atitude por que? Normalmente ele vem aqui no final da frase. E aí no caso das perguntas diretas vai vir com interrogação. Esse é o mapa mental dos porquês. Acesse a descrição do vídeo. Baixe nosso ebook gratuito de mapas mentais. E também pode baixar esse mapa mental que estarei disponibilizando para vocês. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho